Com o objetivo de melhor divulgar a região, a Turismo do Douro associa-se a várias entidades dorienses para promover montarias. Este programa de turismo sinergético no Douro pretende combater a sazonalidade e potenciar os recursos do território. Estamos este ano a tentar desenvolver um programa de montarias que possa ser aproveitado como recurso turístico, isto é, motivando a vinda de caçadores, a sua permanência na região, que coincide, além da caça, com um período também muito rico em termos gastronómicos e que, portanto, se conjuga com esta perspectiva de podermos aproveitar mais um recurso endógeno, sendo importante para os locais e a generalidade dos caçadores que estarão nesta montaria são seguramente pessoas da região. É também muito motivadora para pessoas que vêm de fora, nomeadamente da área metropolitana do Porto, e estarão aqui hoje muitas dessas pessoas. As federações de caça também se associaram a esta iniciativa pela sua potencialidade turística. Normalmente agrupa um neco muito grande de caçadores, que são maioritariamente da área, mas que também cerca de um terço são de fora do distrito, fora da região onde as montarias se fazem. Isso é uma das mais valias em termos de turismo sinergético e em termos económicos. A autenticidade e identidade característica da região do Douro fizeram com que em 2009 fosse eleito o 16º melhor destino mundial para turismo sustentável da National Geographic.